Se você está precisando de uma conta top, upada com muita grana e segurança, conheça a equipe DSGT Mods. Contas de PC, PS4 e Xbox, upadas no talo bebê. Participe do nosso grupo do Telegram que está na descrição e tenha um atendimento personalizado. E aí gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. E aí pessoal, seguinte manos, hoje eu vou falar sobre rajadas de lança-granada, tá? Muita gente ter perguntado aí. E um camarada numa live aí, mano, me passou uma dica, cara, que vai ajudar bastante aqueles camaradas que não conseguiram fazer a rajada do jeito que eu faço, ó. Somente pelo botão L1, apertando três vezes rápido, tá? Que eu já ensinei no canal, tá? Mas eu vou passar mais um bizuzinho pra vocês, tá? Galera, pra você acertar isso aqui, que pra mim é mais fácil, pra alguns é mais difícil. Pra você acertar essa rajada sem ter problema, tá? Pra você treinar essa rajada, tá? Tem uma taticazinha muito legal pra vocês, ó. Tá bom? Tem uma taticazinha muito legal pra vocês, tá? Que é o seguinte, galera. Tá, primeiro eu vou falar sobre essa do L1, tá? Apertar três vezes que eu já ensinei no canal, tá? Você vai vir aqui em configurações, ok? Você vai vir em configurações, você vai vir em tela. Aí você vai aqui, ó, em mira da arma e vai colocar complexa, tá? Complexa. Por que, Sargento? Vou deixar na simples pra mostrar pra vocês, olha aqui, ó. Na simples, cara, aparece só um pontinho na tela, ó. Só um pontinho na tela, ó. Que é bem discreto, tá? Tanto e também no RPG, ó. Aparece só esse pontinho na tela. Mas se eu colocar aqui pra vocês, ó. Em configurações. Tela. Mira da arma e colocar complexa. Agora sempre vai estar um quadradinho quando eu apontar, ó. Quadradinho, ó. E no caso do lança-granada, uma bola bem grande aí na tela, tá? Como é que eu faço pra acertar o time do... Dê três vezes rápido no LB pra bugar o recarregamento. É o seguinte, mano. Você joga e quando aparecer novamente, ó. A mira na tela pra vocês, você aperta rapidamente, ó. Apareceu a mira três vezes. Apareceu a mira três vezes. Apareceu a mira três vezes. Ou duas vezes, né? Eu faço em três, mas... O correto seria dois, mas eu faço em três rapidamente por causa do time, tá? Eu faço três vezes muito rápido, ó. Apareceu a bola na tela três vezes. Bola na tela três vezes. Bola na tela 3x, bola na tela 3x, bola na tela 3x, bola na tela 3x Isso eu tô falando no L1, tá? Pra quem joga no Xbox É o botão LB, tá ok? Do mesma forma, tá? Isso também funciona pro teleguiado Apareceu quadrado 3x, quadrado 3x Quadrado na tela 3x, quadrado na tela 3x Quadrado na tela 3x, quadrado na tela 3x Quadrado na tela 3x, tá? Então vai ficar bem mais fácil de você treinar esse time pra quem não acertou A mesma coisa no RPG, ó Quadrado na tela 3x, quadrado na tela 3x, quadrado na tela 3x Não foi o quadrado, vocês viram o que aconteceu? Eu errei, ó, errei o time Tentei fazer sem aparecer o quadrado Apareceu quadrado 3x, quadrado 3x, quadrado 3x Quadrado na tela 3x, quadrado na tela 3x, quadrado na tela 3x Quadrado na tela 3x, quadrado na tela 3x, entendeu galera? Tá? Então essa já é uma dica bem legal Pra você acertar o time aí De fazer a rajada pelo LB Claro que rajadas são feitas todas em primeira pessoa, né galera? O máximo que você consegue fazer em terceira pessoa É aquele movimento de jogar o lance e correr Pra você ter mais velocidade Mobilidade, mas não tem velocidade, né? Você movimenta pra um lado e pra outro Porque você tá em terceira pessoa Mas você manda na velocidade normal do lança-granada, tá ok? Então rajadas sempre em primeira pessoa, tá? Galera, a outra forma Que pra mim é a mais difícil Mas pra muitos é a mais fácil É a troca pelo R É a troca por C4 por outra arma, né? Sempre que você Atirar e trocar por outra arma E pegá-la de novo Ela vai cortar também o recarregamento, tá? Fazendo rápido É isso aqui, mano Tá? É a forma que os tryhards falam que Ah, o tryhard usa esse jeito Não o jeito do sargento O jeito do sargento é pra noob Desse negócio de ficar fazendo LB Cara, pra mim é a mesma coisa, cara Tá? Pra mim é a mesma coisa Com a vantagem de você usando LB A sua mira tem mais precisão, tá? Mas agora pra fazer no lança é mais difícil, galera Isso aqui, ó Trocando pelo C4, ó Tá? É mais difícil às vezes você erra, tá? Eu tô acertando agora Mas às vezes, ó Já errei, ó Ó, já errei, ó Tá? Já errei Pra quem não consegue fazer pela C4 Tem uma dica mais fácil Que um camarada me passou na live É o seguinte, galera Tá? É o seguinte Vamos posicionar os dedos aí, tá? O controle tá aparecendo na tela pra vocês Vamos posicionar os dedos aí Imagina a sua mão, tá? É, mão esquerda Imagina o dedo médio da mão esquerda Aquele dedo que você manda os outros Tomar lá naquele lugar, né? Senta aqui Aquele dedo do, né? O dedo médio, tá? O dedo médio, o maior dedo O dedo médio da mão esquerda Você vai apertar esse botão aqui, ó Que tá aparecendo na tela pra vocês O de apontar, tá? O dedo indicador Aquele que aponta, né? Da mão esquerda Você vai colocar em cima do L1, tá? Que é esse que a gente entra no arsenal de armas, tá? Então vamos lá É, dedo médio da mão esquerda, tá? Segurando o botão Segurando Ele segura e não larga mais, tá? Segurando Segurando o botão de apontar Dedo indicativo da mão esquerda Né? Vai fazer esse esquema aqui, ó Tá? Esse esquema de trocar de arma aqui, ó De entrar no arsenal, ok? E o dedo indicador da mão direita Vai atirar Segurar o de atirar também O que você vai fazer? Apontar e começar a atirar e fazer, ó Apontando, ó Tá? Apontando, galera Apontando Agora eu tô errando Porque esse movimento é novo pra mim Mas olha aqui, ó A tendência de você errar É muito menor do que você não apontar, galera Ó Agora eu tô apontando, ó Tá? A tendência de você errar o lança E é também uma maneira Tá errado de fazer, tá? Galera, é o seguinte, ó A tendência de você errar o lança Apontando, tá? É menor, tá? Do que você não apontar, ó Tá, ó Ó aqui, ó Você aponta e manda rajada, ó Tá? Aponta Troca pra C4 e manda rajada, ok? Quando você não aponta Você tem uma tendência Ó, não vou apontar, ó A tendência de errar é muito grande, ó Ó Olha como eu tô errando, ó Agora eu tô acertando, ó Mas a tendência De errar é grande, cara Eu não sei porquê Não sei qual o motivo, tá? Me passaram essa visão E eu fui treinar E realmente é verdade Por isso que eu tô fazendo esse vídeo Só me Só eu esqueço Eu esqueci do camarada Que me deu essa dica, tá? De apontar Esqueci, mano Desculpa aí, mano Foi numa live, tá? Então aponta E faz o E faz aí O movimento, tá? Que a tendência de você Errar É menor, tá? E fica um movimento diferente Porque aparece as mãos no meio Fica uma parada mais Parece que try hard, né, mano? Mas, ó Se você apontar, velho Tá? Se você apontar Eu tô errando Porque eu não treino isso aqui, ó Mas se você apontar Você vai ter uma Você vai ter uma Uma eficiência bem melhor aí, ó Na hora De fazer a sua rajada De lança-granada, tá bom? Até eu que não Que não jogo muito Trocando pela C4 No momento que eu dei uma treinadinha Que já peguei Você que tá acostumado já, ó E de vez em quando erra Não vai errar nenhuma mais Depois que apontar, galera Tá? Parece que O lança-granada Fica mais na mão, galera Você apontando, tá? Tá? Então você aponta E joga E faz a troca de C4 Pra Pra o lança-granada, mano Que não vai ter erro, tá? Ok, galera? Espero que eu tenha tirado Algumas dúvidas de vocês, tá? Ok? Bom, hoje Abordei bastante Lembrando que isso não funciona Pra, ó Não funciona pra Pra teleguiado, tá? Não funciona pra teleguiado, ó Não funciona pra teleguiado Nem funciona pra lança, tá? É... Teleguiado e RPG, tá? Ó Pra fazer o de... Pra fazer Trocando pela C4 Pelo RPG E teleguiado Você vai usar O jeito normal Sem apontar, tá? Eu prefiro fazer assim Do meu jeito, né, mano? Aparece quadrado três vezes Aparece quadrado três vezes Aparece quadrado três vezes, tá? Mas agora no lança, mano Se você apontar Você vai ter uma... Você vai ter uma qualidade melhor Aí na sua rajada, tá? Você vai ter uma qualidade melhor Na sua rajada aí, tá? Sem falar que fica bonito aí Pra quem faz aquela gameplay, né, mano? Tá? Eu vejo que muitos fazem isso Eu não entendia Por que que a mão aparecia, né, mano? Eu não entendia Por que que tinha umas rajadas Que eu vi aí nos vídeos Que a mão aparecia Agora eu já sei É porque eles utilizam Essa técnica de apontar E fazer a rajada, tá bom? Apontando Segurando o botão de apontar E fazendo a rajada, tá ok, galera? Quanto mais você treinar Esse movimento Mais preciso você fica Lembrando que ele é mais preciso Do que você não apontar, mano Tá? Aponta aí Tá? Utilize essa técnica aí Depois coloque no comentário Se te ajudou Se não te ajudou, tá? Ó, faz isso aqui, ó Testa Vai pra uma sessão de convite Vai brincar um pouquinho Tá? Dá uma treinadinha aqui, ó Não faz que nem eu Comecei agora aqui, ó Tá? Vai E depois coloca no comentário Se apontar Não melhorou pra você A sua rajada de lança-granada, tá? Coloca no comentário Se você já sabia Ok, mano Não tem problema não Não precisa criticar, tá? Mas agora se você não sabia E testou E realmente Funcionou pra você Coloca no comentário aí Pra dar o feedback No vídeo Eu já peço pra você Deixar aquele like, tá? E compartilhar Pra quem não sabe Essas técnicas tryhards aí, tá? Ok, galera? Galerinha Então é isso daí Dica dada, tá ok? Passei pra vocês aí, ó Apontar Que melhora A precisão Na sua rajada, né? A precisão de realizar A rajada, né, galera? Tá? Não sei porquê Que facilita muito Apontar com lança-granada Tá ok, galera? Dica pra vocês aí Espero que tenham gostado Valeu, gurizada pelona Grande abraço a todos E até a próxima Com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento Eu prefiro a minha Pelo LB Que é menos botão, né? Você só controla o time Tá? A velocidade é a mesma, tá? Mas se você gostou dessa aqui, ó É só treinar aí, galera É só treinar e ser feliz, tá? Aponta e manda a sua rajadinha aí Pra cima dos seus inimigos Valeu, gurizada pelona Grande abraço a todos E até a próxima Com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento Tamo sempre junto Valeu Falou E fui, galerinha Tamo junto Tchau